Música Trabalho No sambão do povo em Vitória, homens e máquinas correm para deixar tudo pronto para a folia. No barracão das escolas de samba, a comunidade sua camisa para dar show na avenida. E no judiciário capixaba não é diferente. A primeira vara da infância e juventude da capital publicou a portaria que disciplina a entrada de crianças e adolescentes em desfiles e bailes carnavalescos. A regulamentação também fala sobre a participação de menores de idade nos desfiles das escolas de samba do estado. Evento que acontece entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro deste ano. Nós temos que primeiro a faixa etária permitida, que é de 7 anos acima, para participar do desfile e para frequentar a bancada do sambal. Esse é um ponto de partida, 7 anos de idade. A questão de carros alegóticos, por exemplo, o adolescente menor de 16 não pode estar em altura superior a 3 metros. Enfim, uma série de regras e detalhes, que até mesmo a fantasia que possa conter alguma coisa que sirva de arma, nós temos que zelar por isso também. Segundo a norma, adolescentes e crianças devem estar acompanhados de pais, tutores, guardiões ou de uma pessoa maior de 21 anos. Caso o acompanhante não tenha grau de parentes com o menor, vai precisar de uma autorização com firma reconhecida em cartório. A fiscalização vai ser rigorosa. O usuário tem que ajudar, colaborar, de forma, as escolas, a liga, a própria liga. O juizado vai ter um posto também de atendimento lá no local, entendeu? Vai servir de base para a equipe. Enfim, o nosso interesse é que a portaria seja cumprida e nós possamos ter uma festa realmente saudável. Obrigado. Obrigado. Obrigado.